Fala galera, estou chegando aqui no Aquamotion e de cara olha essa entrada É um parque totalmente fechado, ou seja, não importa se está chovendo, se está frio, se está nada aqui no Rio Grande do Sul O Aquamotion funciona normalmente Para quem nem conhece, nem nunca ouviu falar, o Aquamotion é um parque de águas termais aqui de gramado Promete ser um dos mais bonitos aí, vamos dar uma olhadinha para ver Acabei de entrar aqui, eles dão essa pulseirinha que é a sua comanda e o acesso Já no traje de banho, agora vamos colar para aproveitar De cara, você já dá com essa piscina Mano, aqui dentro só de você entrar já é quentinho Muito top Muito bonito, velho Imagina, ficar tranquilinho aqui, só tomando um jatinho desse nas costas Ali dentro fica uma lanchonetezinha, um sorvete e tal Cara, parece um paraíso artificial assim, muito massa Parece não, né? É, mas muito maneiro Aqui tem uma outra parte, que é a piscina de ondas Um lugarzinho para tirar foto Aí, a galera fica aí, boiando o dia inteiro Água clarinha Belíssima Aí, carrinho de picolé, sorvete Tem água vidas, água vidas Salva vidas Várias espreguiçadeiras Em volta da prainha artificial aí Esses lugarzinhos para deitar Mas eu não gosto de descansar Descansar, descansa quando morrer Aqui tem mais alguma coisinha Deixa eu ver o que é Ah, acho que é só uma passarelazinha mesmo Para ir por cima da piscina Vou passar só para ver se tem alguma vista diferente, sei lá É, bonequinho Tudo é bem florido assim e tal Ó, dá para ver que são flores artificiais, tá vendo? É de plástico Mas ficou muito, muito, muito bem feito, cara Bem bonito Aqui você fica viajando, olhando os outros aí, boiando Igual uma bosta O outro afogou o menino ali agora E é sobre isso Parece ser bem gostoso Não entrei ainda, vou entrar agora Basicamente é isso aqui Para adulto, para lá Eu sei que tem uma área de criança Mas não vou perder tempo É, porque Eu vim do Snowland para cá Então Eu já estou com o horário meio limitado Vou ficar com a mochila Porque Para alugar aqui o armário é 30 reais Tipo, eu vou ficar aqui só 3 horas Então não compensa o lugar Vou ver se eu deixei a mochila do lado Uma espreguiçadeira dessa mesmo Porque eu já estava percebendo que a galera deixa mesmo Então Vai ser isso que eu vou fazer Vou entrar nessa aqui primeiro Depois eu vou lá na outra Dá uma relaxada, né? Descansar, né? Um caraná de ferro Bem quentinha Bem quentinha Muito bom Água clarinha, quentinha Delícia Lugar assim Eu costumo o vivo cair Além dessas piscinas aqui Fechadas Tem as piscinas aqui no subsolo Que, conforme o cara falou São as mais quentes do parque Vamos lá dar uma olhadinha Tem elevador para descer Parece ser uma piscina com um bordo infinito Tem saindo para esse lado E tem saindo para esse lado Ou em qualquer uma, não sei Aí todas as piscinas você já desce Sai aqui Tem uma portinha de acesso Dá uma olhada Bonito Com a vista e tal Bem massa Vamos ver se é quente mesmo Uma piscininha com essa vista aqui é massa Muito top Aqui é um de base Eu tubo a água Vou subir lá Nesse andar aqui tem umas piscinas infantis Essa piscina aqui com bordo infinita Bem bonita Maneira E essa aqui que é infantil também Vendinha de coisinhas Drinks Sorvete Maneira Vamos para o outro A galera fica aí Devendo e luchando Tirando foto Bordo infinito O terceiro andar não tem nada É só para chegar Aqui no quarto Onde fica o toboágua E vamos embora Chegamos no toboágua Onde tem esses túneis E vamos ver de qual é Vamos ver se pode descer com a GoPro Se tem problema Como é que é Pode ir E vamos ver Cara, tipo, muito bonito Essa é a piscina do segundo andar Essa é a piscina do zero E a outra é no subsolo Aquelas fechadas que eu mostrei E essa é a vista Aqui tem melhor, né? Explicando Segundo andar O que tem Primeiro andar E no térreo O térreo tem bastante coisa Muito top Muito top Muito top Muito top Aí, essa é a piscininha Bordo infinita Todo lugar do parque Tem essa paradinha aqui Que faz uma massagenzinha gostosa Água quentinha E essa é a vista Muito top, né? Descansar, né? Chega Já tem seis Guardar agora Não é que a água é quente É que é fervendo Fervendo, fervendo Muito quente Que isso É a raca, mano Muito quente Muito quente Absurdo Que delícia Aí tu escora aqui nessa vista Esquece Muito top Esse vidro aqui Podia ser um pouco mais clarinho, né? Já tá, tipo, meio embaçado Tá vendo? Mas, muito bom Muito bom E essa água aqui Tá de brincadeira Que delícia Aí nessa parte de fora Tem essa parte aqui Pra deitar E é um mirante, né? Bem bonito Muito bonito Cara, que parque top Na moral Então, galera É isso Se você gostou de conhecer o Aquamotion Não deixa de Deixar Seu like Se inscrever no canal aí Pra receber mais conteúdo como esse E aí Valeu